Olá pessoal, você já me conhece, não é verdade? Você já sabe que eu sou Edivaldo Cruz Já entrou no meu canal? Entra lá pessoal, Edivaldo Cruz Se você não conseguir, você vê uma lista lá Por causa de Edivaldo Cruz Então você coloca lá, mensagem boa de Edivaldo Cruz Tá legal? Se você vai lá, dê seu like, inscreva-se por favor Infelizmente gente, só tem 33 até agora Nossa, que vergonha! Mas entra lá no meu canal gente Eu conto com vocês Pessoal, eu estou aqui novamente na cidade de Água Preta E mostrando as maravilhas de Água Preta Talento da nossa cidade E também mostrando aquilo que está errado E dessa vez, eu queria que o câmera colocasse aí a visão Se você acerta onde é que eu estou Veja bem, local E aí, já acertou? Não, não é o Rio de Janeiro Não é o Carioca não Não é o campo lá do Corinthians não É o campo daqui da cidade de Água Preta Gente, veja que vergonha Água Preta é uma cidade que habita 32 mil Você vê que número 32 mil habitantes, né cabra? Veja, 32 mil habitantes Nós temos 12 vereadores, temos deputados, nós só é um prefeito que conhece Um prefeito que já conhece a nossa cidade Até porque ele já foi prefeito três vezes Ou até mais, né? Se a gente for, dá as contas Então ele conhece os problemas da nossa cidade Ele sabe o que acontece, né? Eu estou aqui no estádio No antigo estádio, eu dão Porque foi mudado, né? Nós não conseguimos pegar o nome original Questão de correria Mas eu vou mostrar pra você aí A vergonha, gente Você que está aí em outra cidade Você que já entrou no meu canal Você que tem acesso Que já chegou a esse vídeo no seu celular Seu tablet, computador, quem sabe? Veja bem Talentos Jogadores perdidos da nossa cidade Lugar perdido Que só serve pra droga Maconha E outras coisas piores Tá bom? Eu vou mostrar pra vocês O que acontece aqui, ó O câmera vai ficar aí Daqui a pouco a gente vai trazer Veja bem Eu vou trazer a imagem aqui Vou subir aqui, ó Aqui a rampa Aqui, pessoal Já aconteceu vários campeonatos aqui E aqui era bom Pra os comerciantes Né? Jogadores tradicionais já Participaram Daqui Pessoas Jogadores que conseguiam se consagrar Como, por exemplo O saudoso De Peruca Não é verdade? Já jogou aqui E outras pessoas que não se encontram mais aqui em Água Preta E o apelo, gente Que a gente pede É pras pessoas Né? Os governantes É... Sei lá As autoridades Fazer alguma coisa, gente Porque veja lá Veja bem Aquele ambiente que as pessoas Habitavam ali Olha, eu confesso pra vocês Sou de Água Preta Estive poucas vezes aqui neste lugar Um lugar, gente Maravilhoso Lugar perdido completamente E esse lugar até é bom Para o pessoal da rua O jovem Né? Sei lá Um ambiente desse Eu não sei a boca Não sei dizer a vocês Quantos hectares De terras tem aqui Mas, ó É grande Imenso Tem um arruado Ali pra cima Tipo a cobre Chamado de cruzeiro O antigo cruzeiro, né? De lá de cima A gente vê O campo Entre 90 91 Não Entre 92 Para 93 Né, irmã? Ele foi inaugurado O antigo prefeito Eudo Magalhães Fez essa maravilha Para a população De Água Preta Mas acontece Chegar um prefeito Chegar outro E não fazem Esta obra Aqui Aí eu vou mostrar Pra vocês, ó A destruição, gente Não existe mais gramados O gramado Só a natureza mesmo Tá preservando Esse gramado Aí, né? Eu vou andar Mais um pouco Por aqui Vou andar Mais um pouco Aqui Vou mostrar Pra vocês Ó O que acontece Aqui, ó Veja bem, gente Veja o estado Né? Não dá pra gente Entrar aqui Mas você já percebeu Que o piso aqui, ó Tremendo buraco Isso aqui Tem um certeza Que já serve De esconderijo, né? Né? Pra Eu vou Pular aqui Também Ó Pra gente Ter outra visão Aqui Isso aqui Eu acredito Que Funcionava Como Um vestiário, né? Né? Veste Tudo destruído, gente Tudo Completamente Destruído Não sei se dá pra gente Conseguir entrar Gente Me enganei É o banheiro, gente Puxa É o banheiro Vestuário Pra você ver Misericórdia Existe isso Existe Aqui Água preta O que é que funciona Aqui É o traco De droga Até porque Aqui Podia Funcionar Um local Sei lá Pra ter shows Evangelicos Show Bandas tradicionais Dá um bom local Pra show Não dá ver Né, irmã? É Olha só É também assim Um tipo Pra as crianças Também Saem desse mundo Da droga É verdade E as crianças Envolvidas com esporte Escola de esporte Também Olha Aqui Ali Eu acredito Seja algum banheiro Não A fonte de energia A fonte de energia Olha só O muro Os muros Totalmente destruídos Se a gente for rodear por ali O muro vai até Até ali Agora, gente Projeto Chega Chega Pra restauração Da nossa cidade Projeto Tem Dinheiro Chega O governo Pra restaurar As coisas Que estão destruídas E onde está o dinheiro? Onde está Vamos andar Mais pra cá Um pouquinho Pra gente Ver mais de pertinho Aqui, ó Eu não sei pra que Fecham Já que está tudo Abandonado mesmo Olha só Eu não vou entrar Só vou mostrar aqui, ó Mas dá pra ver Ali A rodeia Por ali Pronto A gente vai Mostrar aqui Pra você ver Pessoal A destruição Não tem como esconder É porque Os visitantes Que chegam aqui Na cidade de Água Feita Se deparam logo Com a vergonha Por outro lado Batendo palmas E aí O que é que você diz? Será que nós devemos Ficar de braços cruzados? E dizer Ah, é assim mesmo Não, gente Vamos fazer alguma coisa Né? Ao menos um repletor Pra clarear aqui Porque eu tenho certeza Que a noite Aqui É nas escuras E os moradores É quem sofre Estudantes É quem sofre por aqui E ninguém sai a noite Pra fazer 70 horas Olha aí Vocês estão vendo A nossa Querida irmã falando A nossa câmera Você vê É um perigo É Quem tem amor A sua vida É Nós temos aqui Uma liderança na cidade Que pode trabalhar Com segurança Capacitada Mas infelizmente Só é colocada Aqui em água preta Segurança Incapacitada Medrosas Que não sabem nada E se quiser Uma segurança Deles mesmo Você tem que pagar Por fora Isso Não é normal Então vamos investir Este ano 2018 É um ano de eleição Pra deputados Pra governador Vamos analisar Você vai deixar A sua cidade Ser destruída Assim como foi destruída Aqui só falta mesmo Sabe o que? Colocar um boi Colocar cavalo Você já coloca Né? Dá um bom Pasto Dá um bom pasto Aqui ó Criadores de gado De cavalo Eu acredito que Né? Não sei A gente fica até Sem palavras Não sei Porque não adianta Só vir aqui Pintar Deixar tudo bonitinho Então eu quero fazer Eu quero fazer Só uma coisa Para o povo De agro preto E da região Gente Vamos fazer uma cota É uma boa ideia Eu organizo Uma caixa Vamos doar Porque eu acredito Que o prefeito Não pode E a cidade Também não pode É vamos doar De 50 centavos Colocar numa caixa E quem sabe A gente consegue Restaurar Prefeito é vergonha A gente vai Doar A gente vai Contribuir Cada um 50 centavos Veja bem Vergonha Que vergonha Onde está O nosso dinheiro Gente Veja bem Quando a gente Fazemos parte De uma igreja Quando a gente Fazemos parte De uma igreja De uma congregação Cheio de católico Evangelico Espírita Todo mundo Dá um donativo Uma contribuição Aquela igreja Quando você Dá a sua oferta Quando você Dá uma oferta Uma oferta Especial Para a igreja Um dízimo Aquela igreja Todo fim do mês Ela tem Faz uma reunião Ela vai falar O dinheiro Que você deu Que foi investido Nas igrejas Por exemplo Aqui em Água Preta Fazer isso Todas as igrejas Fazer isso O pastor O presidente Alguém vai falar Olha Esse mês Entrou Entrou Foi investido Nisso E nisso Porque a igreja Está trabalhando Junto com o pessoal E o pessoal Está vendo Está sendo investido Esse dinheiro A oferta Que se dá Ah Na minha igreja Não faz isso Está errado Tem que fazer Mesmo assim Gente É um prefeito Numa cidade Ele tem que reunir O povo E tem que dizer Olha Esse mês entrou Isso Nós vamos investir Nisso Investir nisso E o povo Tem que estar ciente Disso Principalmente agora Que a era internet Melhorou Toda a região Todos os dias A gente É denúncia Em programas policiais Todos os dias E eu não me lembro Se já denunciaram aqui Não Mas eu acredito Que já Que o pessoal Já se cansou É Não só aqui Mas O hospital aqui De água feita É uma vergonha Você vê Todos os dias As pessoas voltam lá Reclamando A falta de médico Também A falta De pessoas Educadas Que tratam mal As pessoas A falta de remédio A falta de tudo Gente Isso é outra questão Sem falar nisso Mas o que eu quero Mostrar para vocês É o estádio Que um dia O meu irmão A minha irmã Sentou por ali Bateu palma Para pessoas De talento É nóis Por isso Eu vou ficar com essa imagem aqui É Roda a imagem aí Para a gente dar um fechamento Tu abandona Não é? É Felizmente Da calamidade que está No nosso campo de futebol Saíram muitos atletas daqui Muitos jogos daqui Eu me lembro Eu era criança Meu pai Jogava aqui No tempo do Ajax Era uma festa Aqui nesse campo Era uma festa Era uma festa Era muito bom E o câmera E hoje está essa canalidade Agora sim Toda abandonada Toda desprezada Teve que eu era criança Aqui tinha clubes Mais clubes De crianças De jovens Que tiravam os jovens A droga E hoje aqui está sendo um ponto Sem falar em jogadores Que passaram por aqui Que passaram por aqui E hoje agora é um ponto de droga Para as pessoas É triste Está vendo gente? Infelizmente é verdade Ela é moradora daqui Daqui Mora próxima ao campo Infelizmente Ela mesma testemunha Que pessoas À noite É até perigoso De caminhar por aqui Porque até por aqui Ali ó Fica acesso ao cruzeiro Onde as pessoas Têm acesso E dá uma tristeza Né irmã? Dá uma tristeza Então Primeiramente Vamos orar Pelas autoridades Para que Deus mova o coração Ah eu não tenho dinheiro Ah Quem não tem é a gente Quem não tem é a gente A gente A gente tem pouco Mas ainda agradece E ainda agradece a Deus Né? Olha só Uma coisa boa Que ainda arrelha por aqui É a natureza Veja bem A natureza faz a parte dela E os homens Têm que fazer a sua parte também Olha lá Os muros todos quebrados Que eu mostrei a vocês Lá Lá Veja bem Tudo destruído Tudo destruído Então Eu só quero agradecer a você irmã Obrigada Agradecer a você E agradecer A toda A essa comunidade Né? Eu estive aqui E o pessoal me atendeu com carinho Tá? E obrigado a você Tá? É Vamos fazer tudo Para ver o nosso campo Restaurado Né? Campeonato Né? Acontecendo aqui novamente E nós Bater palma Para a pessoa Que fazer um grande trabalho aqui E colocar o pé no chão E dizer Eu sou de água preta A minha cidade é linda Tá bom? Tchau Fica com Deus Tchau Tchau Tchau